Kripke, quer dizer, então aparentemente está 3 a 0 para Frege Russell. Vamos parar de pensar um pouquinho na meta-reflexão filosófica, sobre o que, quer dizer, meta-meta-filosofia sobre o que Kripke está fazendo aqui. O que ele está fazendo é a marca de vários grandes filósofos, tá certo? E você tem uma posição contrária, contra a qual você quer argumentar, então você começa a dar o máximo de plausibilidade possível para a posição contrária. Você começa a listar os pontos favoráveis, as teses mais favoráveis, aquilo que mais fortemente favorece a posição contrária. Quer dizer, tornar a posição contrária, dar o máximo de plausibilidade, torná-la o mais forte possível antes de começar a argumentar a favor da sua posição. Então, essas primeiras páginas aqui, esse primeiro movimento argumentativo de Kripke, tem que ser entendido como isso, como a tradição dos grandes filósofos, os filósofos realmente muito honestos, que não começam transformando a posição adversária numa posição fraca ou ridícula, aí fica fácil argumentar. Quanto uma posição fraca ou ridícula, é fácil você argumentar. Não, começa a transformar a posição contrária numa posição forte, começa a mostrar a plausibilidade da posição contrária, para você ter uma noção de quão grande, quão forte é o adversário que você vai enfrentar. Que é isso que ele está fazendo aqui. E ele conclui, olha só, no final da página 29, no final da página 29, no último parágrafo, na edição em português, seria... na página 76, ele está dizendo, seria ótimo poder responder a todos esses argumentos, esses três, nós vimos aí para trás, estava 3 a 0 para o Frege Russell. Seria ótimo poder responder a todos esses argumentos. E eu não sou completamente capaz de ver, claro, de que modo devo responder a todos os problemas desse gênero que se podem levantar. Quer dizer, ele está primeiro concedendo a beleza, ao poder, ao explicativo, à elegância da posição contrária. Além disso, tenho a certeza de que não terei tempo que chegue, não terei tempo de discutir todas essas questões nessas palestras. Isso aqui é um pouquinho de uma escapatória. Falei, olha, tem vários pontos aqui favoráveis, levanta vários problemas, eu vou apresentar a minha visão, não sei se eu vou ter tempo de responder a todos eles. Isso aí é um pouco malandragem, né? Mas é a vantagem, por exemplo, de você ter uma palestra falada, porque o tempo acaba. É diferente de você escrever um livro, que o tempo não acaba. Bom, brincadeiras à parte, logo em seguida, quer dizer, logo após mencionar essas três grandes vantagens da teoria de Frege Russell, ele menciona o seguinte, ele menciona uma visão alternativa, contemporânea, alternativa, né? Que não é exatamente a visão de Frege Russell, mas é uma variação da visão de Frege Russell. E essa variação, ela é motivada, ou sugerida, ou inspirada, numa observação que o próprio Frege faz. Há vários vídeos aí pra trás, a gente mencionou o seguinte, quando o Frege está discutindo o sentido de nomes próprios, no ensaio sobre o sentido da referência, tem a famosa nota de pé de página, se eu não me engano é a primeira nota de pé de página, onde ele fala que as opiniões podem variar com relação ao sentido do nome próprio de Stoteles. Olha aqui, na edição em português, o Kripke cita essa nota de pé de página, na página 77 da edição em português, na edição em inglês, na página 30, in the case of genuinely proper names, aqui no português, né? Isso aqui é uma citação que Kripke está fazendo de Frege, então isso aqui é o texto de Frege. No caso de nomes genuinamente próprios, como Aristóteles, você sabe que ele está falando o nome porque vem entre aspas, as opiniões acerca de seu sentido podem divergir. Pode-se sugerir que seja, por exemplo, o discípulo de Platão e professor de Alexandre o Grande. Quem aceitar esse sentido vai interpretar o significado da afirmação Aristóteles nasceu em Estagira, de modo diferente de quem interpretou o sentido de Aristóteles como o professor estagirita de Alexandre o Grande. Quer dizer, então são duas descrições aqui. Pode-se entender como sendo o discípulo de Platão, de um lado, claro que Frege estava supondo que só tem um, o Grande, o discípulo de Platão, alguma coisa assim, vamos supor que isso fosse uma descrição definida de... uma descrição definida. Claro, Platão tinha vários discípulos, mas ele é o discípulo de Platão, como se fosse o Grande discípulo de Platão. De um lado e o professor de Alexandre o Grande de outro. São duas descrições definidas. E claro, também supondo que Alexandre o Grande só teve um único professor na vida. Eu duvido, mas quando as pessoas falam que Aristóteles foi o professor de Alexandre o Grande, então estão imaginando que foi o único professor que ele teve na vida. Imagina, deve ter batido duas ou três vezes papo com Aristóteles, imagina, e dizem que ele foi o professor de Alexandre o Grande. Mas são duas descrições. Então, quem aceitar esse sentido vai interpretar o significado da afirmação Aristóteles na estagira de modo diferente de quem interpretou o sentido de Aristóteles como o professor estagirita de Alexandre o Grande. Desde que a referência, aqui ele traduziu referência por nominatum, não sei, não é uma boa... Desde que a referência permaneça a mesma, essas flutuações de sentidos são toleráveis, mas no sistema de uma ciência demonstrativa devem ser evitadas e não devem ocorrer numa linguagem perfeita, né? Frege, quer dizer, nessa nota de pé de página, Frege estava chamando a atenção, a gente já falou sobre isso algumas vezes, ele estava chamando a atenção para o fato de que um mesmo nome, como Aristóteles, na prática, na linguagem, ele pode ter diferentes sentidos associados a ele. Isso não ocorre numa linguagem ideal para a ciência, pelo menos para a ciência dedutiva, numa linguagem ideal para a ciência dedutiva, cada nome tem um único sentido, um único sentido e uma única referência, uma linguagem ideal. Mas aí você está definindo tudo precisamente na linguagem ideal. Na linguagem natural, isso não ocorre, é difícil ocorrer, né? Claro que no mundo real, as coisas muitas vezes são diferentes daquilo que elas são numa teoria ideal. Então, no mundo real, o nome Aristóteles, alguém entende por uma certa descrição, outra pessoa entende por meio de outra descrição, outra pessoa entende por meio de outra descrição. Se eu aprendi sobre Aristóteles, por exemplo, através da história da lógica, então eu vou associar o pai da lógica. Outro aprendeu numa aula de história, então vai associar a Aristóteles, o professor de Alexandre o Grande. Outro aprendeu sobre Aristóteles numa aula sobre a filosofia platônica, então vai dizer, o grande discípulo de Platão. Outro aprendeu sobre Aristóteles num curso de física, por exemplo, que lá na física eles estudam a história da física, remetendo a Aristóteles também. Então, o criador de uma teoria física do universo que não funcionou, mas que foi e muito influente na Idade Média, por exemplo. Cada um vai ver Aristóteles, associar ao nome Aristóteles, uma descrição diferente. Então, qual é a teoria alternativa? Que é uma teoria que não... Frege não disse essa teoria, Russell não disse essa teoria, mas alguns filósofos contemporâneos de inspiração freguiana e russeliana disseram essa teoria. Por exemplo, o Kripke também está citando aqui, uma passagem de Wittgenstein nas investigações filosóficas. A ideia é que, embora você não consiga associar uma única descrição ao nome, porque tem uma nuvem de descrições ao nome, você pode olhar para o conteúdo descritivo do nome como sendo exatamente essa nuvem. Essas várias descrições é que dão, digamos assim, uma espécie de super conteúdo descritivo do nome. Um filósofo americano contemporâneo, não é Wittgenstein, porque Wittgenstein não era americano, e sim austríaco, mas um filósofo americano contemporâneo, que está vivo ainda, chamado John Searle, batizou isso da teoria cluster, de nomes próprios. Cluster, em inglês, significa um feixe, um aglomerado. Então, a teoria dos nomes próprios como abreviando um cluster, um aglomerado de descrições definidas. Então, não é que, por exemplo, Aristóteles, de acordo com essa teoria cluster, que é uma variação, uma sofisticação da teoria freguiana, de acordo com a teoria cluster, o nome próprio não expressa uma única descrição, mas ele expressa uma nuvem de descrições, um múltiplo de descrições. Então, é esse múltiplo de descrições. Se existir um indivíduo no mundo que satisfizer esse múltiplo de descrições, e for o único, então esse indivíduo é o referente desse nome próprio. Então, vejam que é uma variação na forma, mas o espírito é o mesmo. O espírito é o espírito de Freire. O espírito é o espírito de estar aprendendo o nome, estar expressando conteúdo descritivo. Só que agora não é um conteúdo descritivo, e sim uma nuvem deles. Uma nuvem deles. No caso de Searle, John Searle, a teoria dele diz, olha, e essa nuvem é uma espécie de nuvem vaga, porque tem hora que você acrescenta, à medida que você vai aprendendo mais sobre Aristóteles, por exemplo, você acrescenta descrições, como fazendo parte desse cluster, ou dessa nuvem de descrições, mas tem hora que você aprende que certas coisas que você achava sobre Aristóteles eram falsas. Todo mundo achava que Aristóteles era nascido em Estagira, mas aí alguém vai descobrir que não era exatamente Estagira, ele nasceu, os pais dele eram em Estagira, mas quando ele foi nascer correram para levá-lo na parteira, que era, na verdade, na região vizinha. Então, não nasceu em Estagira, e sim na Estagira do Leste, digamos assim. Então, você retira do conteúdo descritivo, retira da nuvem de descrições, você retira a descrição, o filósofo nascido em Estagira, e coloca ali o filósofo nascido em Estagira do Leste. Então, para o John Searle, uma característica importante dessa teoria cluster é que essa nuvem de descrições associadas ao nome, é uma nuvem dinâmica, que a gente pode ir tirando pedacinhos da nuvem, assim como uma nuvem é uma entidade vaga, vaga no sentido de que, ora ela ganha partículas de água, ora ela perde, mas é a mesma nuvem? É a mesma nuvem, não é? Todo o tempo tem coisa sendo agregada à nuvem, partículas de água, partículas de poeira, não sei o que, estão sendo agregadas à nuvem, e todo o tempo ela está perdendo coisas. Então, é uma entidade dinâmica, ela está, digamos assim, a composição dela está sendo alterada ao longo do tempo. Da mesma maneira, a nuvem de descrições, ou cluster, né, para usar o termo, o feixe de descrições, para usar o termo do John Searle, ele pode ser alterado ao longo do tempo, tá? Mas, ele pode ser alterado, mas tem uma parte substancial dele, tem que permanecer, tá? Então, eu posso mudar detalhes das descrições que eu atribuo a Aristóteles, pequenas descrições, mas tem descrições que são importantes demais para serem tiradas de lá. Por exemplo, se eu descobrir que Aristóteles não era um ser humano, tá? Mas sim um macaco, que ficava jogando, ficava aleatoriamente, desenhando nas tabunhas de barro e jogando para as pessoas. Não, isso, essa descrição, se eu tirar do nome Aristóteles, tá certo? Quer dizer, as descrições, elas têm, digamos assim, diferentes pesos, ou diferentes importâncias, dentro da nuvem, tá? Dentro do cluster. Algumas descrições são menos importantes, por exemplo, que Aristóteles era o filósofo grego e gostava de usar a túnica branca, tá? Então, gostar de usar a túnica branca é menos importante, do que filósofo, por exemplo, tá? E do que ser um ser humano. Ser um ser humano é muito importante, é uma parte muito importante da descrição. Se eu descobrir amanhã ou depois que não tem nenhum ser humano que tinha aquelas descrições, eu vou dizer, não, então não existia Aristóteles. Eu vou dizer isso. Não existiu Aristóteles, não existiu, porque não tem nenhum ser humano que fez uma parte, que corresponde a uma parte daquelas descrições. Então, é importante a descrição, essa parte da descrição que diz respeito ao ser humano. Agora, se eu descobrir que na verdade não gostava de túnicas brancas, e sim de túnicas azuis, eu não vou dizer que Aristóteles não existia. Eu vou dizer que aquilo que eu achava que era uma informação sobre Aristóteles era uma informação errada, que o Aristóteles real não usava túnica branca. Se eu descobrir que ele gostava de dar aula nu, como o nosso ministro da educação nos acusou os filósofos recentemente, quer dizer, ele acha que a gente está seguindo a tradição de Aristóteles, nem túnicas ele usava, ainda assim, eu vou continuar falando de Aristóteles. Agora, então, dentro do cluster, dentro da nuvem de descrições, algumas são mais importantes, outras são menos importantes. Então, é uma espécie de, a teoria cluster de nomes próprios é a ideia de que um nome expressa uma coleção ou uma nuvem de descrições, o referente no mundo é o objeto que satisfaz aquela nuvem toda, ou então, pelo menos a parte mais importante daquela nuvem. Então, as descrições ali dentro, elas têm peso, têm importância. Essa teoria é um pouco diferente, é uma variação da teoria de Frege Russell, mas retém o espírito da teoria de Frege Russell.